Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe meus dois aparelhos de vapor de ozônio pra fazer um comparativo, já que eu tenho essa experiência com duas marcas diferentes e falar pra vocês qual a minha experiência, qual o melhor equipamento pra você poder investir, você que tá começando agora, os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei nos dois equipamentos aí e quero falar tudinho e compartilhar com vocês sobre eles pra você que tá aí na dúvida de qual equipamento investir, que tá começando na área agora pra saber exatamente o que comprar, o que melhor te agrada e o que cabe no seu bolso, qual o melhor investimento. E se você é novo aqui no canal, desde já te convido a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, ficar por dentro de todos os conteúdos que são postados aqui no nosso canal e bora pro vídeo. Bom, vou começar falando aqui, tá, sobre os meus equipamentos de vapor de ozônio. Meu primeiro equipamento que eu adquiri foi o Dermostain da marca Imbramed, tá, já tem algum tempo, eu adquiri ele em 2020, já tem bastante tempo que eu tenho esse equipamento aqui e esse ano, começo do ano, na verdade, eu tive, fiz um outro investimento que foi este vapor de ozônio aqui. E por que que eu comprei, adquiri um outro equipamento, já que eu tinha o da Imbramed, que é uma marca já bem conceituada, uma marca que já tem nome no mercado, né? Então, vamos lá. Esse aparelho aqui da Imbramed, né, ele é um aparelho que o pessoal usa muito pra limpeza de pele. Na terapia capilar também, quando você está fazendo ali, por exemplo, uso das argilas, blend de óleos, para os tratamentos voltados também para cronograma capilar, o pessoal gosta bastante. Eu, particularmente, eu gosto muito. É um dos equipamentos que eu mais uso aqui no meu salão, tanto para os tratamentos de cronograma capilar, quanto também para os tratamentos de terapia capilar. É um aparelho que eu falo que ele é indispensável aí, é um investimento coringa pra você fazer, pra você que está começando na área, principalmente da terapia capilar. Esse equipamento, como eu já falei, eu adquiri ele em 2020. Como vocês podem ver, ele é um equipamento de mesa, tá? Não tem o pezinho como esse. E ele é um aparelho, assim, bem bacana, que você consegue trabalhar, né, o vapor normal e ativar, como a própria marca diz, o vapor de ozônio, que é aquela fumacinha mais branca e tudo mais. Enfim, gosto muito desse equipamento, já tenho ele, a durabilidade dele, excelente. E ele é o seu reservatório, né, no caso a sua caldeira, que é onde faz todo o aquecimento da água pra entrar em combustão, que é onde vai começar a liberar o vapor quente, é através desse recipiente aqui. Você vai colocar a água aqui dentro, né, vai desrosquear aqui, ó, com essa rosquinha. Vai colocar a água, somente água, tá? É uma pergunta que eu recebo muito. Leiciane, vai algum líquido especial? Vai algum produto dentro? Não, gente, vai apenas água. E eu sempre colocava água filtrada nos meus equipamentos, tá? Por que água filtrada, Leiciane? Porque água filtrada, ela vai ter um menos teor de cloro, de sujeira e com isso vai evitar que o seu equipamento, ele possa sofrer ali danos pela questão de sujeira, de poluição e tudo mais. Então eu sempre coloco nos meus equipamentos água filtrada, tá? Aqui eu tenho um filtro no meu salão, água natural mesmo, eu já encho lá o copo, a vasilinha e já acrescento aqui dentro. Então somente água. Ele é um ponto positivo, você pode colocar ele na sua bancada, ele é de mesa, você pode puxar ali o carrinho. Gostei muito desse aparelho, ele tem uma durabilidade, teve uma durabilidade muito grande, né? Já tem bastante tempo que eu tenho. O vapor dele é um vapor bem potente, tá? É uma marca, como eu já falei, conceituada no mercado, tá? E agora vamos para o ponto negativo que eu achei, tá? O ponto negativo é a questão da limpeza do equipamento. Por quê? Porque no manual de instrução, né, que vem pelo fabricante, fala que você não pode estar deixando a água ali dentro do recipiente, ficar ali tipo água parada. Então você tem que usar o seu equipamento, esperar ele esfriar 100%, para que você faça ali a remoção daquele líquido da água parada que ficou ali. Sendo que você tem que esperar bastante, por quê? Porque aquela água que está ali, se você acabou de usar, ela está bem quente. E aí é perigoso você se queimar. Então você tem que pegar, desrosquear, esperar esfriar totalmente o seu equipamento. Depois você vai lá no lavatório ou na pia, vira ele por aqui de cabeça para baixo, já que não tem nenhum outro ponto que vá sair essa água. Então você tem que remover essa água através do mesmo local que ela entrou, vai ter que sair. E toda vez que eu fazia isso, tá? Que eu removia essa água, Quando eu ia utilizar esse equipamento novamente, o que eu percebia? Eu percebia que na hora que ele começava a liberar o vapor, ele meio que entupia essa parte aqui. Teve um dia que eu cheguei até a me queimar, porque o jato de água não saiu em forma de vapor. Ele saiu umas águas mais respingando, uma água bem quente e acabou até caindo no meu pé e me queimando. Então esse é um ponto muito negativo que eu achei, tá? Em relação a esse equipamento aqui. Então eu achei bem chato essa questão. Esse é o único ponto negativo que eu achei, tá? A questão de você fazer a limpeza do seu equipamento. Que aí tinha que virar ele de cabeça pra baixo. Às vezes eu deixava ele de cabeça pra baixo dentro do lavatório até escorrer 100% a água. E não tinha como eu fazer essa limpeza dentro do equipamento. Então eu não via como é que tava ali dentro. E na hora que eu ia usar novamente, eu percebia isso. Que ele ficava espirrando a água, ele não saiu o vapor direitinho. E isso pra mim foi um ponto muito negativo, tá? Então assim, ponto positivo. Ele tem um vapor bem forte. Ele é um equipamento que... Praticamente portátil que eu falo. Porque em relação a esse que ele já tem o pé, ele já é bem maior. Você não consegue tá carregando ele. Então se você faz atendimento domiciliar, você consegue transportar esse equipamento melhor no carro, tá? Ele não é um equipamento muito leve, mas também não é um equipamento muito pesado. E também não é um equipamento que ocupe muito espaço. Então ele é bem bacana nessa questão. Ele é um equipamento que tem o selo e registro da Anvisa. É uma marca que já tá muito tempo no mercado. Se você precisar de alguma assistência técnica, é fácil de você encontrar. Então, o único ponto negativo mesmo foi em relação a isso, tá? Então assim, esse é a minha opinião em relação a esse equipamento. Mas já tem bastante tempo ele, como vocês podem ver, né? Desde a pandemia. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre a resenha dele, somente dele. E esse é o ponto positivo e o ponto negativo. E aí, vamos agora para o meu outro equipamento, tá? Vou voltar pra cá. O meu outro equipamento. Que é esse daqui. Que ele tem o pezinho, tá? Ele tem rodinha. Ele é bem fácil pra você movimentar ele no seu espaço. Então, se a sua cliente está no lavatório, você consegue direcionar ele, tá? Bem bacana ali pra onde a sua cliente está sentada. Você consegue mover. Ele vira aqui, ó. 360 graus, tá? Então você consegue direcionar o vapor bem legal. De acordo com a necessidade aí do seu trabalho. Ele tem um espacinho bem aqui, ó. Um adaptador pra você colocar, por exemplo, um cotonete com óleo essencial, né? Pingar o óleo essencial e colocar porque ele já vai saindo vapor juntamente com a essência ali do óleo essencial. E com isso trabalhar uma terapia. Eu acho bem bacana. Porque se a cliente é uma cliente muito agitada. É uma cliente ali que às vezes chega, tá com muito nível de estresse. Ela vai ter aquele momento relaxante. Você consegue aqui, por exemplo, tem aqui o suporte pra você colocar o cotonete com óleo essencial. Aqui você pode trabalhar um óleo essencial de lavanda. Trabalhar ali a questão da calminha. Deixar essa cliente ali mais relaxada. Enquanto você faz uma massagem no couro cabeludo dela. Ou colocar ali, de repente, uma máscara calmante ali nos olhos dela. Ou uma toalha ali e tudo mais. E deixar aquele momento bem confortável. Criar uma experiência no salão. Eu acho bem bacana, tá? Ponto bem positivo em relação a isso. A versatilidade de você poder pegar o seu equipamento e puxar ele de acordo com a necessidade do seu trabalho. Então, por exemplo, tô no lavatório, puxo ele pro lavatório. Direciono ele ali pro couro cabeludo ou pra haste que eu tô trabalhando da minha cliente. Se eu tô atendendo na cadeira e a cliente aqui, eu já passei uma máscara, um produto. Não quero que a cliente fique ali no lavatório. Ela está na cadeira, né? Então, eu posso também puxar ele e direcionar ali de acordo com a necessidade do trabalho que eu estou fazendo. Direcionar ele ali pra cliente. Eu acho bem bacana, bem assim, fácil de manusear pela questão dele ter rodinha. Então, fica super, super fácil e super versátil, tá? Ele é um equipamento também que tem os controles no botão, assim como o Dermostain. Que tem o jato somente do vapor e tem também o outro botãozinho que você ativa ali o LED e o vapor de ozônio. Que isso é aquela fumaça mais branquinha. Esse daqui, ele é da marca Stek, tá? Você vai encontrar na internet. Esse daqui da Dermostain, eu paguei na época, em 2020, R$ 1.300. Este daqui eu comprei este ano, em 2024, começo de 2024, na ReBrasil. Eu fiz um investimento de R$ 800, bem um pouco mais barato que esse, tá? Porém, eu queria nesse modelo, justamente por ele ser mais fácil pra manusear e ficar mais facilitado ali no dia a dia do salão, ok? Então, ele tem as mesmas funções do Dermostain, mesmo botão, né? E tudo mais. E o legal é que o Dermostain, ele não tem um tempo, assim, por exemplo, que você consiga controlar. Então, aqui você coloca o nível de água e você liga que ele vai dar o... Quando ele já tá preenchido o nível de água, ele vai acender o botãozinho. E aí, depois que ele começa a sair o vapor, você vem acionando o vapor de ozônio. Neste daqui, ele tem esse copo, bem aqui, acompado, que é onde você já vai colocar o nível de água certo. Você consegue visualizar. Então, ali eu já tenho um copo com a medida exata. Coloco aqui, ó, bem aqui ele tem uma borrachinha. Então, você tira e vai colocar a água por aqui, tá? Então, aqui ele tem uma marcaçãozinha. Você já consegue ver o nível de água certo. Quando ele tá com o nível baixo, quando ele tá no nível de água certo, tá bom? O nível de água ideal pra que você possa trabalhar. Então, ele já tem a marcação. Nunca ultrapassar esse nível de água, tá? E nunca deixar ele também muito baixo. Se você deixa o nível de água muito baixo e liga o seu equipamento, ele vai apitar na hora. Não vai funcionar, ele vai ficar pitando, tá? Então, eu achei bem bacana. Aqui, ó, ele já tá com o nível de água baixo. Ele tá aqui aproximadamente, ele tá abaixo do nível, ó. Tá com dois dedos, quase três dedos. Dois dedos e meio de água, tá? Então, aqui ele tá abaixo do nível que é onde tá indicando. Então, aqui eu não consigo usar esse equipamento. Então, por que eu deixei nesse nível de água? Porque eu vou fazer a limpeza dele e a higienização. Que eu vou já falar pra vocês. Então, aqui você vai colocar a sua água, chegou no nível exato de água. Você vai tampar, você vai ligar o seu equipamento na tomada, tá? Ele não é bivolt, você vai ter que escolher a voltagem ou 220 ou 110. Vai ligar primeiro o botão de liga, né? O on. E ele vai acender a luzinha. Na hora que essa água começar a ferver, atingir a certa temperatura, aí ele vai começar a liberar o vapor. E aí depois você vem e aciona o outro botão que é onde indica que é o ozônio, tá? Que aí se tem ozônio ou não já é outra questão que nós não vamos entrar aqui. Mas você vai acionar o outro vapor. Que aí ele vai começar a soltar aquele vapor bem esbranquiçado, bem potente, tá? Aonde você vai direcionar aonde você quer tratar. Se você vai direcionar mais pro couro cabeludo ou mais pra fibra. E aí no tempo, você pode deixar ele lá agindo na sua cliente. Que na hora que ele der o tempo necessário, que ele já abaixar aqui o nível de água, automaticamente ele vai apitar. Que é pra você desligar o seu equipamento. Então eu acho bem bacana porque você consegue controlar o tempo. Então você pode aplicar o produto ali na sua cliente, uma reconstrução, uma argila, né? Um blend de óleos, uma máscara de hidratação. Você liga, você direciona. Você pode colocar ali o cotonetezinho com o óleo essencial. Coloca uma toalha no rosto da sua cliente. Crie um ambiente, uma experiência bem bacana. E aí você pode ir fazendo outras coisas. Geralmente eu vou adiantando outras coisas. Vou fazendo uma limpeza de uma cubuca. Eu vou catando ali algum material. Organizando o próximo passo que eu vou trabalhar. E vai agindo. Na hora que ele completou o tempo, aí eu pego. Tá? Eu faço ali, eu pego. E desligo porque ele vai apitar automaticamente. Então esse é um ponto, né? Bem positivo, na verdade, dois pontos positivos. Que é a questão dele ter rodinha. Ser bem fácil pra você manusear. Ter a marcação do nível de água. Pra você saber, pra você visualizar ali se tá alto. Se tá baixo, se tá no nível ou não. E a questão, o terceiro ponto positivo é. De você saber a hora que ele já deu o tempo, né? Porque ele vai apitar. Então são três pontos bem positivos. Que eu gostei muito desse equipamento. Agora, vamos para o ponto negativo. Que eu não gostei, tá? Porque tudo tem o seu lado bom. E tudo tem o seu lado ruim. Né? Nem tudo são só flores. Só são rosas. Tem o lado das rosas e o lado do espinho, né? Então vamos falar agora do ponto negativo, na minha opinião, tá gente? Que eu não gostei. Mas enfim. O que eu não gostei é o seguinte. Ele vem com esse copo aqui acoplado. Que é onde você vai colocar a água, tá? E ele vem um outro copo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem com esse outro copo aqui e vem com dois parafusos, tá? Que você precisa, ó. Tem dois parafusos. Parafusar aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. E vai parafusar e vai encaixar. Deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu tô gravando hoje sozinha, gente. E você vai encaixar esse copo sobre esse outro copo aqui, tá vendo? Por que que você tem que fazer isso? E tem que parafusar. Porque segundo a assistente de venda deles me explicou. A Anvisa determinou que tivesse esse segundo copo por questão de segurança, tá? Pra não correr o risco de na hora ali que tá entrando em combustão, aquela água está fervendo, liberando aquele vapor. Às vezes você bater sem querer e correr o risco desse copo desencaixar e cair. Porque se esse copo desencaixa e cai, além dele, quebrar o copo, né? E você ter que repor esse acessório que muitas das vezes não é fácil pra você achar, tá? Ou fica muito inviável a questão do valor. E o segundo ponto pela questão de norma de segurança. Porque se esse copo cai, na hora que você está ali usando o seu equipamento, ele está com uma água extremamente quente. Pensa, ali tem uma água fervendo. Então você pode se queimar e sofrer ali uma queimadura até terceiro grau. Então por isso que a Anvisa determinou esse copo, esse segundo copo, pra questão de segurança. E ele deve ser parafusado com uma chave, ó, Philips. Até tem a chave aqui, gente, tem que ter que deixar. E toda vez eu peço pro meu marido, ai, desencaixa ela pra mim, desencaixa ela pra mim. Porque é chato, né? Eu acho um saco, pra ser bem sincera. Ó, aí tem que ficar desrosqueando com essa chave. Aí tira esse copo, desrosquei o outro copo, aí eu levo e faço a limpeza. E aí você deve estar se perguntando, quanto tempo que você limpe, de quanto e quanto tempo que você faz a limpeza do seu equipamento? Gente, depende muito. Se eu uso o meu equipamento todo dia, todo dia eu limpo a cada três dias, dois dias. Vai depender como ele está, a situação dele. Porque dá pra você ver, porque ele é transparente, você consegue ver se a água tá muito suja ou não. A necessidade ali que tem de limpeza, tá? Mas tem vezes que eu fico, às vezes, uma semana sem usar. Eu só uso uma vez por semana. Então não tem muita necessidade de ficar limpando ali com muita frequência. Eu vou limpando de acordo com o uso. E o que eu recomendo, não deixar muito tempo pra fazer essa higienização, essa limpeza. Por quê? Porque essa água parada, você vai observar que ele vai ficar como se fosse uma aguinha suja, criar um limo, né? No copo do seu equipamento. Que nem da piscina, que fica água parada, vai ficando liso. Então ela vai ficando mais escura. E com isso, pode danificar o seu equipamento. Com isso também pode até o seu vapor ficar mais fraco por conta da sujeira, né? Do acúmulo de sujeira ali no seu equipamento. Então o ideal é que você faça essa limpeza com mais frequência. Você observe, vê como é que tá a cor da água. Quando ele começa a ficar sujo, essa água fica um pouco mais escura. Então isso é muito importante. Você olhar, você observar e deixar ele sempre limpo. Porque ele limpo, o seu vapor vai ficar mais potente, vai ficar mais forte. O desempenho do seu equipamento vai ser melhor. E a durabilidade dele, consequentemente, também. Então assim, o ponto negativo é tem que toda vez parafusar, desparafusar. Aí meu esposo até comentou, por que você não faz o seguinte? Deixa ele só com aquele copo ali. E aí você fica, né? Com medo. E se, de repente, eu deixo ali só aquele copo, que ele é encaixado. E, sei lá, por algum acidente ali no salão, eu tropeço no equipamento, eu bato assim. Às vezes a gente é meio estabanada, eu tá naquela correria e bate ali. E acaba caindo e me queimando, queimando a cliente. Então, né? Por essa questão de segurança, tanto minha quanto da cliente, ou demais pessoas que estiveram no salão, eu sempre passo por tudo isso, parafuso, por questão mesmo, em norma de segurança, tá gente? Porque se esse copo foi exigido pela Anvisa, pra ele estar ali, é por quê? Por questão de segurança, pra você não correr nenhum risco, tá? Então, o ponto negativo desse equipamento é isso, tá gente? É questão da limpeza, que é mais chatinho. Mas ao mesmo tempo que ele é um ponto negativo, eu acho que é bacana, por quê? Porque o fato de você conseguir visualizar a água no seu equipamento, você consegue ver se o equipamento tá sujo, você consegue fazer essa limpeza, né? Uma limpeza eficaz, e eu lavo ele, o meu copo ali, com detergente neutro, tá? Detergente mesmo de lavar louça, eu deixo uma esponjinha ali só pra isso, lavo, enxago bem enxaguadinho, seco, bonitinho, depois encaixo novamente. Outra coisa de limpeza, que eu recomendo vocês, toda vez que vocês forem fazer a limpeza do seu equipamento, limpar essa parte aqui de dentro, tá? Com paninho úmido, né? Com água mesmo, se quiser passar um álcoolzinho assim, ó, com paninho, um papel toalha, pra remover a poeira, porque acaba tendo poeira ali por conta, né? O tempo às vezes tá muito seco, e causa... É pó, gente, pó do dia a dia mesmo. Por quê? Porque na hora que você coloca água aqui, se ele tiver cheio de poeira, ele vai descer sujeira dentro do seu equipamento, entendeu? Porque ele é como se ele tivesse ali, ó, um reservatório, que ele faz tipo uma cumbuca, né? Então ele desce aquela água ali. Não é como esse aqui, que ele é sobreposto, e você já vem direto aqui. Esse aqui é diferente, esse não. Ele tem como se fosse uma parte arredondada, é como se ele tivesse uma cumbuquinha, né? E essa borrachinha aqui, que você fecha o seu equipamento, ela vai ficar lá pra dentro. Então, sempre limpa essa parte, essa região aqui do seu equipamento, tá bom? Pra evitar que entre sujeira, né? Então, assim, você deve estar me perguntando, e aí, Leiciane, na verdade, qual que você indica? Pra mim, que eu tô começando na área aí da terapia capilar, na área da estética, em questão dos equipamentos, qual que você mais gostou, né? Então, eu vou dar a minha opinião pra vocês, tá? Então, a minha opinião aqui, com experiência dos dois equipamentos, né? Pro uso aqui no salão, eu gostei dos dois, porém, se hoje eu tivesse apenas, pudesse investir apenas em um equipamento, porque eu estou começando, com certeza, eu iria investir neste daqui, tá? Nesse equipamento aqui. Pela versatilidade, pela parte de ser um pouco, de você conseguir fazer essa limpeza, né? Por mais que você tenha que tirar ali parafuso, colocar parafuso, eu acho que fica mais fácil pra você limpar, já que esse aqui, você só consegue retirar água, você não consegue fazer essa limpeza dentro dele. Inclusive, esse aqui, eu preciso mandar ele pra manutenção, porque o jato dele tá bem fraco. Acredito que seja por conta da limpeza que precisa ser feita, ele precisa ser desmontado, porque aqui, como vocês podem ver, ele não tem como você tirar, não tem como abrir, tem que desmontar ele, então isso tem que ser feito por um técnico, no caso ali da EmbraMed, tá? Então, se hoje eu fosse investir, se tivesse condições de investir em um equipamento, eu investiria com certeza nesse da Estep. Custo-benefício, mais barato, tá? Versátil, dá pra você trabalhar a técnica de aromaterapia, fácil pra você manusear ele dentro do salão e te entrega o mesmo resultado que este daqui, tá? Então, assim, os dois são excelentes, mas se você, às vezes, tá com pouco espaço no salão, esse aqui, às vezes você não tem onde apoiar, né? Porque você precisa de uma mesa de apoio, de um carrinho, de algum lugar pra você colocar ele. Esse aqui, com certeza, ele atende melhor nesse quesito de uso aí do salão, tá bom? Então, esses foram os pontos positivos e os pontos negativos, que foram poucos, né, pessoal? O ponto negativo aí foi bem pouquinho. Vai um ou dois, tá? Então, assim, esse é o comparativo entre o Dermostain da EmbraMed e o Vapor também da Stek. O da EmbraMed vocês vão encontrar no site aí da EmbraMed autorizado, nas lojas de estética. Esse daqui também você vai encontrar na internet, no site da Stek mesmo. Você vai encontrar na BCMed. Tem vários outros também. Eu vou deixar, inclusive, alguns links na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de estar adquirindo o seu equipamento, o seu vapor de ozônio, pra você que tá começando, tá bom? E a média de preço varia entre R$800, R$1.300, R$1.400, tá bom? Essa é a faixa aí de preço do mercado. Então, pra quem tá começando, quer investir num aparelho legal, eu acho que é super válido, eu gosto muito do efeito que eles dão. É notável, tá? O uso dele quando você vai finalizar o cabelo, você vê emoliência que dá, o brilho, o cabelo, ele fica super sedoso, super macio, em junção com um produto de ótima qualidade, de alta performance, você vai ter uma entrega perfeita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o like pra ajudar e dar uma força no canal, pra que nós possamos vir cada vez mais com conteúdos como estes. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever e me segue também lá no Instagram, arroba Leiciane Moreira, tá bom? Vou deixar o site também da nossa loja online onde nós temos produtos maravilhosos pra você estar usando aí no dia a dia do seu salão como profissional e um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.